A apresentação dos dois motoristas envolvidos no acidente na Avenida T9, em Goiânia, não aconteceu. Eles eram esperados na delegacia que investiga crimes de trânsito, a DICT. O mesmo escritório de advocacia representa os dois motoristas. O condutor da BMW, Arthur Iuri, de 18 anos, que dirigia o carro da mãe e não tem habilitação, e também Eduardo Henrique, de 22 anos, que conduzia a caminhonete que capotou e matou duas pessoas. A caminhonete Hilux está no nome de Eduardo. Ambos moram no mesmo condomínio de luxo, em Goiânia. Com a triste notícia que veio pela manhã do falecimento do Vitor, que é amigo íntimo dos meninos e de suas famílias, eles perderam totalmente a condição de vir prestar o depoimento hoje. Levamos isso a conhecimento da autoridade policial competente, que compreendeu a situação e remarcou, ainda vai remarcar, na verdade, ainda para essa semana, o depoimento dos meninos. É importante esclarecer também que, em momento algum, os jovens deixaram de prestar socorro ou evadiram do local do acidente. Gostaríamos de esclarecer que o condutor da caminhonete, este foi socorrido, encaminhado para o hospital, e o condutor da BMW, este ficou no local do acidente por mais de uma hora, o que pode ser comprovado pelas câmaras de segurança. O delegado que investiga o caso aceitou a justificativa. O depoimento dos dois jovens deve ficar para quinta-feira, mas as investigações continuam. A Polícia Civil está apurando todos os casos, continuará apurando todas as circunstâncias para que os condutores, eventualmente, que tenham, de fato, contribuído para que esses acidentes acontecessem, sejam responsabilizados penalmente. As primeiras informações apuradas levam a crer que as mortes são consequência da mistura, bebida alcoólica, disputa de racha e várias imprudências. Pelos levantamentos iniciais, os carros podem ter atingido velocidade superior a 120 km por hora, em plena Avenida T9. A caminhonete conduzida por Eduardo Henrique teria mais de R$ 13 mil em débitos de infrações e multas. Testemunhas e pessoas envolvidas no acidente devem ser ouvidas. O casal que aparece nas imagens depois do acidente, quando o homem assume a direção da BMW, seria Rodrigo Minucci e Camila Fleury. Eles também devem prestar depoimento. Os donos da boate onde os jovens estavam antes do acidente também devem prestar esclarecimentos. A DICT, inclusive, quer que quem tenha qualquer informação ou imagem que possam auxiliar na investigação, procure a polícia.